Agora a gente quer convidar você para participar de todos os nossos programas. É que este ano mais de 140 milhões de eleitores vão às urnas para escolher o novo presidente do Brasil. E nós queremos ouvir o que cada gaúcho de cada cidade do nosso estado espera para o futuro. Nós queremos a sua opinião. Grave um vídeo e mande para a gente. O repórter Jonas Campos foi até Santa Cruz do Sul para mostrar o que você deve fazer para que o seu vídeo seja o melhor e represente a sua cidade. Eu estou aqui na frente da Catedral São João Batista, na cidade gaúcha de Santa Cruz do Sul. E adiante do maior templo em estilo neogótico da América Latina, eu te pergunto, que Brasil você quer para o futuro? Nós queremos ouvir o desejo de cada um dos 5.570 municípios do Brasil. O país inteiro vai dar o seu recado aqui nos nossos telejornais. E você pode ser o porta-voz da sua cidade gravando um vídeo do seu celular. Você vai pedir para um amigo seu que faça o vídeo para você. Eu vou pedir para o Adão Renato, meu amigo, que faça a gravação. Pede para o seu amigo se posicionar numa distância de dois passinhos, mais ou menos um metro. Aí você vai pedir também para o seu amigo fazer a gravação com o celular deitado, na horizontal. Dessa maneira, você consegue mostrar melhor você e o lugar que você escolheu. Você também pode fazer essa gravação usando um bastão de selfie. Lembra de usar o celular na horizontal, deitado, e de prestar atenção se você e o lugar que você escolheu estão aparecendo. Mas se você não tiver bastão de selfie, não tem problema. Faz com o seu celular mesmo. É isso, você tem 15 segundos para dar o seu recado. Comece seu vídeo dizendo o seu nome e a cidade de onde você está falando. Aí você diz para a gente, que Brasil você quer para o futuro? Para participar e rever as dicas de como gravar seu vídeo, basta acessar direto g1.com.br Barra Brasil eu quero. Barra Brasil que eu quero. O fim de tarde está bonito na sua região agora. Então aproveita, grava logo e manda para a gente. Barra Brasil que eu quero.